Ele já não gosta mais de mim Mas eu gosto dele mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena, que pena Pois não é fácil recuperar Um grande amor perdido Pois ela era uma rosa Ele era uma rosa As outras eram manjericã Os outros eram manjericã Ela era uma rosa Ele era uma rosa Que mandava no meu coração Coração, coração Ele já não gosta mais de mim Mas eu gosto dele mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena, que pena Mas eu não vou chorar Eu vou é cantar Pois a vida continua Pois a vida continua E eu não vou ficar sozinha no meio da rua No meio da rua Esperando que alguém me dê a mão Me dê a mão Me dê a mão A mão Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena, que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena, que pena Ela já não é mais a minha pequena Ah, que pena, que pena Ela já não é mais a minha pequena Ah, que pena, que pena